Mais um vídeo do canal Zapiando TV Hoje vamos falar do programa Piores Clipes do Mundo Um sucesso de audiência que fez a MTV ser um canal de protagonismo na TV Aberta Piores Clipes do Mundo foi um programa humorístico de televisão da MTV Brasil Exibido de 7 de março de 1999 a 31 de dezembro de 2002 Era especializado em mostrar videoclipes de gosto duvidoso em certo tema Que geralmente não passavam mais na programação O programa também abria espaço para a exibição de vídeos caseiros feito pelos telespectadores Em 1999, era apresentado por Marina Persson Mas foi no ano seguinte, com a entrada de Marcos Mion, que a atração alcançou o seu auge Em 2002, com a saída de Mion da MTV, o programa foi apresentado por João Gordo e Ferrugem E a atração ganhou novos quadros e um novo formato Seguindo o Gordo a Gol Gol, passando a ser apresentado ao vivo e com participação dos telespectadores pelo telefone Cada programa tinha um tema, clipes com carros, clipes natalinos etc Inicialmente apenas exibiam-se trechos dos clipes Depois, em sátira do programa Dataclip Adicionaram comentários engraçados Com Marina, o formato cobria apenas este bloco e os e-mails dos telespectadores Mas mais quadros foram adicionados ao programa quando Mion assumiu a apresentação Na segunda temporada de Marcos Mion, 2001, o clipe de Greenhead Supla sempre era incluído, não importando o tema Isso aqui é o máximo, volta aí pra mim Olha só, esse clipe foi filmado da última vez que a família Suplicy foi visitar o filho em Nova York Porque na boa, quem tá operando essa câmera, se não for o pai dele, não é mais ninguém Repara aqui os pregadores de roupa, puta cenário precário Olha aqui a luz, assim, um lampadão, devia ser o irmão dele segurando assim Vai Suplinha, vai, tá legal essa, mano Pérola videoclíptica, Mion munido de um cavalinho de pau, pé de pano, ou um bastão com um elefante, Fante Exibia o clipe enquanto apontava grandes defeitos e detalhes curiosos e inusitados Como por exemplo a menina tropeçando no fundo da cena, no caso, Mama África De Chico César, o figurante dando tchauzinho no final do clipe A mesa de sinucas sem caçapas e a semelhança de um dos chefes de gangue Com Toninho Cerezo, como visto em, Beat It de Michael Jackson, ponto como um dos maiores Sucessos do programa, Mion continuou a utilizar este formato em vários de seus futuros programas Micom, quadro no qual Mion faz uma imitação dos clipes de artistas famosos como Cristina Aguilera e KLB Sapap, tradução simultânea buscando sempre a verdade por trás dos clipes, Mion traduzia O clipe em português bem-humorado, Enter Sandman, Vira, Entra o Homem do Saco Após a aparição do assistente Sidão numa tradução de Sliver, do Nirvana, este passou a ser incluído em todo o quadro dançando Às vezes faziam-se também traduções do português para o inglês Clipes caseiros Momento em que eram exibidos clipes feitos pelos telespectadores Alguns foram indicados no Video Music Brasil de 2001 Uma galera, esse puta, olha isso aqui, olha esse naipe dessa pessoa com esse duplo queixo Meu, pode soltar Muito bem, pare, colabore e ouça O gelo tá de volta com a minha invenção nova, alguma coisa Me agarra apertadinho, aí eu vou como arpão, noturno e diariamente Será que vai parar só? Eu não sei Clipe clichê Quadro similar ao Pérola Videocliptica, na qual eram exibidos clipes cujas cenas eram comparadas a outros clipes Clipe tortura Momento pré e pós intervalo em que um trecho do clipe era repetido diversas vezes, geralmente o refrão ou uma onomatopeia Maldição da mão amarela O clipe era simbolicamente apagado da MTV, tendo a sua fita destruída dos mais diversos modos, tais como Jogando do alto do prédio da emissora, cortado ao meio por uma serra elétrica, etc Ombudsman, um artista convidado via momentos passados seus na MTV junto com João Gordo Obrigado por assistir mais este vídeo, e uma homenagem ao saudoso programa da MTV Inscreva-se no canal Mais vídeos neste canal